O curso foi pensado para ser um momento que nós possamos discutir algumas das principais teses a respeito do papado. Essa é uma preocupação que me é muito cara, porque veja, quase sempre quando a gente fala em História dos Papas, a gente costuma ficar diante de uma forma de exposição do conhecimento muito monótona. História dos Papas costuma ser com alguma frequência um empilhamento sem fim de biografias papais, como se a vida de cada um dos papas fosse suficiente para a gente entender a história que envolve esses personagens como um todo. O meu principal objetivo é que nesses três encontros a gente possa discutir modelos explicativos sobre o poder dos papas, sobre a existência do papado, e que esses modelos nos movem a fazer boas perguntas históricas. É claro que eu vou tentar fazer o meu melhor para responder essas perguntas de uma maneira abrangente, de uma maneira organizada, mas a minha preocupação é fazer boas perguntas, perguntas que sejam produtivas, que nos deem o que pensar, e se eu conseguir fazer bem o meu trabalho, que instigue quem estiver nos acompanhando a se interessar um pouco mais pela história dos papas.